Olá queridos e queridas mais um vídeo mostrando a minha glam bag aqui no canal é a glam bag de abril apesar de estarmos em maio eu tinha até o dia 15 de maio para receber a glam bag de abril mas esta glam bag eu recebi em abril mesmo é que eu demorei um pouquinho para mostrar para vocês porque eu acabei priorizando outros vídeos que estavam com o tema em alta como carnaval por exemplo então eu vou mostrar para vocês esta glam bag foi a mais top até agora eu recebi cinco gente cinco produtos e vou começar com este azeite de avocado ozonizado da vozon eu não conheço essa marca eu fiquei muito curiosa ele promete cicatrização regeneração e hidratação possui 30 ml ele é um produtinho que você pode usar na pele ou no cabelo achei muito interessante eu encontrei por 49 reais e 95 centavos no mercado livre e é um produto que eu quero muito 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 usar experimentar outro produto que veio na minha glam bag de abril que esta glam bag linda com essa embalagem rosinha foi este lip tint da 2112 é uma marca que eu venho recebendo um monte de produtos e gostando eu encontrei por 49 reais na própria 2112 e ele é um tipo de esfoliante labial que é um tipo de produto que eu não tinha recebido ainda gostinho de cereja maravilhoso o cheirinho também super hiper mega aprovadíssimo outro produto que eu recebi na glam bag de abril é este hidratante facial epi organic que é da biozente eu também já recebi outros produtos da biozente e tenho gostado bastante este aqui o a embalagem é reciclável livre de glúten livre de parabéns vegano eu gostei muito eu tenho gostado muito dos produtos da marca e acredito que eu vá gostar deste também eu encontrei por 49 reais e 90 centavos no próprio site da biozente outro produto que eu recebi nesta glam bag de abril que é uma glam bag assim é maravilhosa eu já recebi outros muito boas mas é a primeira vez que eu recebo cinco produtinhos incríveis e desta vez é um bb cream este bb cream é da hair estratos eu encontrei por 8,99 lá no site e 5 cosméticos é um tipo de produto que eu gosto de usar nos cabelos eu ainda não conhecia a hair estratos mas já estou super interessada e é um produto que promete efeito já em 60 segundos de uso é para hidratação possui filtro solar proteção térmica promete restaurar os cabelos e é dermatologicamente testado 13 ml se você gosta desse tipo de vídeo já deixa o seu like desta forma eu entendo que você gosta e vou continuar trazendo este conteúdo aqui para o canal e por último uma máscara facial peel off da ravena premium gente esse tipo de máscara peel off é aquele que você passa espera secar e depois você tira como se fosse uma pele uma segunda pele é de extrato de pepino com elastina e chá verde promete ser anti olheiras já tô querendo muito e é para ser utilizado em 30 minutos 60 gramas e é um produto que que eu encontrei por 57 reais e 90 centavos no próprio site da ravina premium e gente o total desta glam bag realiza realiza eu pago apenas 34 reais e 90 por mês porque eu optei pela assinatura anual que tinha o desconto maior e pagando 34 reais e 90 centavos eu recebi em apenas uma edição da glam bag 215 reais e 74 centavos em produtos dá para eu pagar aí pelo menos seis meses de assinatura como é isso produção glam box arrasou para assinar a glam bag precisa ser assinante da glam box se você ainda não é assinante da glam box brasil eu vou deixar aqui embaixo o link que você pode assinar a glam box brasil com desconto e se você quiser optar em assinar também a glam bag vale muito 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 a pena espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje beijos e até o próximo vídeo e aí